Evangelho do dia com o Padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo dirigindo-se para a sua terra Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados E diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é Ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele Jesus porém disse, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família E Jesus não fez ali muitos milagres Porque eles não tinham fé Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, às vezes a gente coloca uma venda nos olhos E a gente não quer ver aquilo que está na nossa frente Como diz aquele ditado assim, parece que a gente coloca peneira E muitas das vezes não queremos enxergar aquilo que é óbvio Eles mesmos ficaram admirados Eles mesmos diziam de onde lhe vem essa sabedoria E esses milagres, até milagres E esses milagres, não é Ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não mora aqui? Seus irmãos? Eles não foram capazes de deixar Deixar a graça de Deus O amor de Deus A sabedoria de nosso Senhor Jesus Cristo Não foi capaz de penetrar no coração deles Porque o coração deles estavam que endurecidos É como a gente coloca uma verdade na nossa cabeça E não tem quem tira Não é? Fala, já colocou essa verdade na cabeça Isso já está na cabeça dele Isso já está no coração dele E ninguém tira Está ali na nossa frente Muitas das vezes a gente não vê aquilo que é óbvio E aí, Jesus ali não fez muitos milagres Porque eles não tinham fé Porque eles não acreditavam Porque o coração deles estavam endurecidos E assim também é na nossa vida Ah, eu conheço Jesus Eu sei quem é Jesus E eu acredito em Deus Mas eu não vou na missa Eu não vou no culto Eu não rezo, não é? Eu não busco viver uma vida de santidade Uma vida reta nas coisas de Deus Mas eu acredito em Deus Eu acho bonito as coisas de Deus A missa eu acho bonita O culto eu acho bonito Mas eu não me envolvo Eu não penetro no mistério de Deus É como um pato, não é? Um pato que entra na lagoa Ele dá aquele mergulho Quando ele sai do outro lado Ele chacoalha e joga toda a água fora Assim muitas das vezes somos nós Não é? Acreditamos em Deus Achamos a missa bonita O culto bonito Mas aquilo não muda a minha vida Não transforma a minha vida Então que de verdade Jesus possa ver em nós a fé Jesus possa ver em nós um comprometimento Com a sua palavra Para a gente poder de verdade mudar de vida E ser pessoas melhores Não melhores que os outros Mas melhores para os outros Que Deus nos ajude O que Deus nos ajude